Música Então ele consegue sair desse mato rapidamente, o Joxer vai entrar, vou pra cima dele! Já forçam o Flash e passa por ali, agora o Tornado vai garantir o primeiro kill. Ou será? Olha a quantidade de cura! Foi do Mikão, foi do Joxer e ele sai vivo, não! Foi false! Blood para a equipe da Pampolin, logo em sequência, o Lacha foi abatido pelo Mikão. É, ele vai pra cima, usa o seu combo, já se reposiciona, teleportar chegando, é ganho aqui pra cima do Olet! Vai com tudo, o Yang chega por ali, o Olet tenta sair, são três jogadores em cima dele, vai sair, mas uma eliminação, fica com o Mikão! O Yang desce muito bem! Realmente não dava, ótima resposta da NTZ, consegue uma vantagem no ouro nesse momento, mas agora a Ben já responde indo, roubar! E olha o que o Kami apronta! Vai pra cima do Tokens, ele flash, o ataque incidiar, acaba sendo eliminado! O Kami também vai cair, fica uma pra cada lado, o Leco agora vai sendo focado pelo Yang, rouba o azul por ali o Túlio, vai tentar se reposicionar, consegue segurar o Yang por enquanto, Cuspe fogo atrás da Lissandra, quem vem chegando agora é o Olet para dar cobertura, são três contra um, o Yang é paralisado, recebe o ultimate, passa a mara violenta, ele acaba morrendo! O Leco fica com a eliminação, três a três no placar! O Joxer acertou uma boa onda, mas não deu, e olha só agora o Latte aproveitando da vantagem de nível, vai pra cima agora, acabou errando a luz perfurante, e é Kinnin Spree para o Mikão! Voltam a ficar frente do ouro né, eles estavam bem atrás, depois do dragão ter sido feito pelo NTZ, algumas eliminações, essas duas torres, e olha agora a chegada do Leco! Vai tentar ir atrás do Tokens, o Kami tá por ali também, dois contra dois, o Joku se apresenta, recebe muito dano, vai acabar caindo, maravilhoso, ele tá bem passando, conseguiu pagar por ali, o Leco garante eliminação, recebe a prisão aquática, é a vez do NTZ tentar ir atrás, o Mikão fica com mais uma! Ritual Arcano, o Kami é alvejado, mas não é o suficiente pra garantir a eliminação, uma pra cada lado, o Túlio chegou, saltou, utilizou Espírus no vazio, vem chegando agora o Espurgo pela lateral com o Láctea, vai com tudo, flechou, pra cima do Zeraf, não consegue o abate, o Joku se enfocado, Mikão é o foco, neutralizado pelo Láctea, enquanto isso o Túlio pegou aqui o em cima do Yang, a Pain não perdoa, seis a cinco, e olha só! Não para, não para! Em nenhum momento, Chaep, a Pain vai muito pra cima, utiliza muito bem da vantagem que conseguiram nesse... Já que o Mikão já mandou um recado, falou, sou Kog'Maw, já tô com a voz trindade agora fechada, meu amigo, e na troca aí, pode ficar ruim pra você nesse momento. Pois é, a lane phase funcionou de certa maneira. Pô, assolha o Joku! Foi pra cima, olha só, o Joku por ali, vem chegando no teleporte também, contudo, a equipe da NTZ pra cima daquele dragão que tá vivo. A Pain vai tentar contestar, o Ole utilizou as monções, o foco agora é o Jok, você vai pra cima dele com tudo, flechou pra longe o Ole, vai se posicionando, o Tolkien acaba garantindo a eliminação, mas ele é morto logo em sequência pelo Lactia, vai conseguir até o momento um pra cada lado, Pain e NTZ, porém o Jok está com pouquíssima vida, o Mikão também, eles vão se afastando, o Túlio também está com pouca vida, tem que tomar cuidado. A equipe da Pain vai focando nesse dragão, que foi iniciado pela equipe da NTZ, eles acabaram deixando pra trás, não tinha como lutar, e a Pain agradece, coloca mais uma vantagem na partida. Então ele vai garantir o dele, a proteção dele, lógico, dos seus companheiros ao redor com a sua aura protetiva, vai acumular um pouco também ali pra sua barreira, e olha só o dano que o Tolkien recebe, um expurgo pra cima dele, a eliminação fica com o Kami. Cai agora a torre do meio, a terceira torre favorável, a equipe da Pain agora vai pra cima do Yang, e o Túlio só pra finalizar a conta. Um pouco dos avanços do Mikão, e agora a Pain vai forçar, vai passando tudo, olha o equalizador, chefe. Vai fazer a perseguição agora, o Leco já utiliza justamente em si mesmo, pula o Túlio pra cima do Joko, ele acaba sendo o foco lá em cima, o Láctea consegue eliminar o Mikão, vai continuar por aqui a perseguição, acaba explodindo a passiva no meio do nada, o Joko vai recuando, tá com pouca vida, o Yang tenta fazer aquela linha de frente, o Tolkien vai tentar pokear, a equipe da Pain tá com pouca vida com o Túlio, com o Leco, também com o Láctea, eles têm que tomar bastante cuidado, mas eles continuam por ali, o Cleo Rave é muito rápido, vai chegando com velocidade máxima, a torre acaba ficando exposta, porém o Yang faz a proteção muito boa, o Leco acaba tendo que fazer um recuo com o caminho glacial, quase foi pego naquela prisão aquática, o Olé vai fazendo aquela proteção, enquanto isso olha só, o Túlio e o Láctea foram pelo mid, e garantiram mais uma torre, limpam a mid lane, o Tolkien vai pra cima, olha o flash do Olé pra escapar, vai sambando por ali, consegue alvejar o Jodeu, Deus do céu, o Leco vai pra cima, outro caminho glacial, acaba sendo morto, mas morre logo em sequência também a equipe da INTZ, o Yang vai sendo focado pelo Kami, é mais uma pra eles por ali, é double kill, o Túlio pula em direção ao Mikão, pode ter sido uma má decisão, ele é obrigado a flechar pela parede, a artilharia viva, mas no fim das contas a vantagem fica com a equipe da Pain, que ainda levou uma torre nessa brincadeira. E agora o INTZ aproveita que mandou o Leco pra base, vai indo pra cima do Kami, vai tentando forçar essa torre, o escurgo do Láctea, pra afastar os jogadores dali. O Kami sai com o chumpô, ele nem flash tinha. Nossa, ela vai! Vai pra cima o Túlio, passa a maré violenta, o Túlio recebeu aquela exaustão, vem chegando agora no Leco, pra começar a festa, em cima do Joxer, ele acaba se lutando, consegue ficar vivo, agora ele acaba morrendo, o parede já são duas kills a valor da equipe da Pain, o Mikão é o próximo foco, pula pra cima do Joxer, resetou o salto, e é ace para a equipe da Pain, com direito a triple kill do Kami, e double kill para o Túlio. E esperar, esperar, e olha o dano do Láctea pra cima do Tokens, mas pode ter se complicado, olha o ritual arcano! Não foi hoje, mas foi hoje que o Mikão caiu, o Akil fica com o Kami, o Túlio já invade aquela base, vai pra cima do Joxer, a eliminação vai ficar com quem? Double kill pro Kami, que cai logicamente depois pro Yang, afinal ele estava embaixo da torre, não tinha muito o que fazer, não tinha reset certo, acaba caindo, e agora o Túlio utiliza o salto através da parede, foi um double kill pro Kami, um a kill para o Yang, olha só a passagem sombria, desculpa, talvez sombria não, o caminho glacial do Leco por ali, ele acabou não ativando a segunda ida pra cima do adversário, não tinha mais nada, não tinha útil, não tinha ninguém pra acompanhar o dano, tem o Kami nem o Láctea, é complicado mesmo, mas essa torre cairá, e olha o Túlio, foi pra cima, garante uma, o Joco agora é o foco, ele pula pra longe, não tinha como ele ir pra duas torres de Nexus, mais o Yang, então eles conseguem derrubar a torre, uma eliminação, vão pra cima do Yang, agora sim, com tudo, o Inibidor acaba caindo, levanta por ali com o Tornado, será que vai conseguir sair o Echo, são quatro em cima dele, ele não só sai, quer dizer, acaba morto agora pelo Vicão, mas antes disso consegue a eliminação, e a torre agora acaba caindo pro Láctea, que vai pra cima do Joco, isso é que sai com pouquíssima vida, um milagre praticamente, e o Inibidor vai ser alvejado, e a pé se dando em cima do Vicão, o Joco, aqui vai ficar com quem? Com o Láctea, Melão! Sensacional, bem, o Láctea não voltou pra base, detalhe, depois de quase morrer pro Reto Arcano, ele foi pra rota superior e empurrou a leva de Minas, recuperou vida com roubo de vida, e agora meu amigo, olha o dano que ele tem, olha o dano que ele implica, garante mais uma eliminação, quer matar dentro da fonte, mas focará na torre de Nexus, cai a primeira, vão tentar levar a segunda, ele levou o jogador, o double kill dele, mata o Joco dentro da fonte, a segunda torre cai, Nexus aberto, vitória da PEN, 2x0 estão na final. A PEN garante a vaga para a grande final da BGL em cima da INTZ, depois de um jogo de 32 minutos. Todo mundo vai pra cima, Paranoia, o Sirtúlio consegue, o Force Splash para a sua equipe, perseguição, crescimento do gerente, o Joco cai aqui atrás com o papel, vai ser kill em cima dele, também fica com o eco, o Vicão é o próximo alvo, ele é o brinco.